Notícia importantíssima para o torcedor vascaíno. O clube adiantou o processo da reforma de São Januário em quase oito meses. E é muito provável que as obras comecem ainda esse ano. Tudo ainda depende de toda a burocracia dos bastidores, por se tratar de meio bilhão de reais e de um dinheiro vindo de um potencial construtivo cedido pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Mas nessa última segunda-feira, as 17 comissões responsáveis aprovaram em conjunto um parecer favorável para a aprovação do projeto de lei, que irá a votação na Câmara. Foi justamente esse parecer que adiantou o processo em favor do Vasco, tendo em vista que tudo isso poderia demorar até oito meses para acontecer. Antes da votação no plenário para aprovar tudo isso, teremos outras duas audições públicas, como mostra esse mapa acima. A primeira delas será nessa próxima quarta, às 10 horas da manhã, na Barra da Tijuca. A outra, ainda sem data, deve acontecer em breve também. Tendo em vista que outra audiência pública já havia acontecido no dia 15 de maio, e o processo avançou bastante rápido desde então. A tendência é que até o final do ano a obra se inicie, justamente pela vontade de todos os lados para que a reforma aconteça. Muito se fala sobre a importância do prefeito Eduardo Paes para que isso caminhe. Mas o movimento na Câmara dos Vereadores tem sido grande também, e finalmente o nosso estádio está perto de ser ampliado. Dificilmente o Vasco não irá aprovar a reforma, e o potencial construtivo será a base para que o projeto caminhe de acordo com o apresentado. Nesse momento, já existem três empresas interessadas na compra do terreno, que deve ser cedido para o Vasco através do projeto de lei. Pedrinho já corre por fora também em busca da venda do name rights, visando mais recursos ainda para que a reforma termine em tempo recorde. Resumindo, torcedor, nunca estivemos tão perto de ter a nossa casa reformada.